Se eles estarem melhores, estão piores. Eu preciso avaliar esse processo de Deus na minha vida. Então, a Bíblia diz lá, né? Ela está lá, obrigada a Bíblia. Diz assim, ó, todo homem serve primeiro o bom vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Entretanto, guardar-se o bom vinho até agora. Mas, por que aquele vinho foi o vinho de maneira extraordinária que chamou a atenção dos convidados? Por quê? Porque aquilo não foi uma mudança, um jogo de cintura do mestre, serviçal daquela festa organizador, método da organização. Aquilo ali foi uma obra de Cristo. A obra de Cristo na vida de cada um de nós, como nós nos permitimos ser montados, transformados pelo poder do Evangelho, da Palavra de Deus, ela é vista pelas pessoas. Essa obra é vista. Aí, né? É vista por Jesus. Então, a gente até entende isso. Né? Que Jesus, ele realizou ao extraordinário essa transformação da água e vinho, foi o Senhor que fez. Essa transformação que está ocorrendo cada dia, cada instante, cada ano, na minha, na tua vida, é obra de Deus, irmãos. Eu tenho que permitir que Deus me transforme. Então, todo o transformado, ele é inconformado. Ele não se conforma com o padrão que o mundo quer estabelecer. Porque ele já tem um padrão de excelência de Cristo na sua vida. Ele já tem um modelo de Cristo na sua vida. Ele não precisa de um modelo humano. Ele não precisa de um modelo transitório, um modelo fracassado do mundo para ele se amaldar, não. Ele já tem um modelo e o modelo é Cristo. Eu preciso entender isso. Aí eu pergunto, irmãos, por que o Senhor, Ele quer nos transformar? Hein? Hein? Amigo, tu, procure aí para mim, vir aí, coloca a quarta, a imagem de transformados para transformados. Eu não guardei aí, acho que é a quarta. o que é que tem que ser? Então, irmãos, então precisa entender o que é comigo. Por que que existe esse processo de transformação desde o dia da minha conversão até o dia de Cristo? Para que nesse, no meio desse processo de transformação, eu possa transformar a vida de outras pessoas, o ambiente, hein maluco, já aconteceu que você chegar ao outro lugar, a pessoa diz assim, pô, perto de você, com você, quando você fala, me promove uma paz no interior, hein, levanta a mão aí, já aconteceu um dia, as pessoas dizem, olha, eu estava aqui muito tempo, eu fico chateado muito, mas quando você chegou, olha, foi como um paus, um litigério, uma luz, uma coisa, porque não, a transformação visível de Deus na sua vida, esse processo que vem acontecendo desde o dia da tua conversão, na tua e na minha vida, ela torna-se tão visível ao ponto de transformar o ambiente e vida de outras pessoas, então as pessoas querem esse Deus que eu e você queremos, João capítulo 4, procura pra mim, o encontro daquela mulher com Jesus, a mulher samaritana, mas pega aquele finalzinho, quando depois dela ter aquele encontro com o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ela foi, foi e convidou, chamou a cidade, as pessoas e falou que encontrou Cristo, encontrou a salvação, encontrou alguém tão especial, tão maravilhoso, que mudou a história daquela mulher, porque era antes uma mulher pecadora, uma mulher que não parava com homem nenhum, uma mulher que muitas vezes tomava homem de outra mulher, né, o encontro dela com Cristo fez dela uma mulher totalmente transformada diferente, a nossa exposição a esse evangelho, ela tem que acontecer alguma transformação na nossa igreja, eu e você não podemos mais ser as mesmas pessoas que fomos antes sem Cristo, é um divisor de águas, é um divisor de águas, tem que ser o marco do antes e o depois, é o meu antes sem Cristo, como eu era, e eu anjo com Cristo, essa velha natureza, eu tenho que mortificar, eu não posso aceitar, eu não posso concordar com ela, eu não posso me conformar com essa velha natureza, eu tenho que viver a nova vida, a nova existência com Cristo. Então aquela mulher, ela tem aquele encontro com o Senhor, né, que vai de fato aquele diálogo com Deus, e aí ela, diante daquele diálogo, diante daquele encontro, diante daquela exposição com o Senhor por meio da palavra, ela foi sendo transformada, irmãos, todos os cursos, todo o tempo que eu pego a Bíblia, que eu ouço uma palavra, uma orientação, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, porque eu fui antes daquela palavra. Não tem como, não tem como eu me acomodar com padrões anteriores, meu padrão é excelência, o que eu faço hoje, quando eu fazer amanhã ou depois, tem que ser melhor do que antes. se a gente compreender isso, a gente vai sempre fazer, cada vez mais, o que fazemos, um padrão de excelência. Vejo com as pessoas que nos servem todo dia, seja no nosso ambiente de trabalho, seja nas coisas de Deus. Eu não posso me deixar influenciar pelo sistema do mundo, irmãos, jamais eu vou nem vivenciar uma situação que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia do coronavírus, jamais. mais, eu vou dizer, não, irmã, não, mas eu digo uma coisa para você, eu creio na palavra de Deus, eu digo para vocês, e que o meu irmão sabe, toda noite, eu falo, eu profetizo que praga nenhuma entra na minha casa, eu profetizo que praga nenhuma entra na tua casa, como diz lá o salmão, eu não me conformo com essa situação, embora eu vou ser vigilante, embora eu vou, não vou nem vivenciar as orientações recebidas, mas eu vou dizer que a minha vida está em Cristo, que o Senhor tem um plano de vida, né, assim como aquelas casas que passaram com o sangue nos umbrais da porta, no dia da tragédia no Egito, foram guardadas na peste do anjo da morte, eu digo que assim o Senhor guardará a minha casa e a tua casa, mas independente disso, eu vou orar e dizer, eu não me conformo, independente do que está na Bíblia, que essas coisas aconteceriam, eu vou dizer, eu não me conformo, eu não me conformo, sabe porquê? Muitas pessoas, sem Cristo, irmãos, vão morrer sem Cristo, e a Bíblia diz que Deus é bom, de tal maneira que tem o seu filho vigente, para que todo aquele que vem, não pereça, mas tenha vida e vida eterna, então a chance é de todos, aí a mulher deixou o seu canto, ela estava lá, deixou a água, deixou o que ela foi fazer, sabe porquê? Ela tem um encontro com o Senhor que transformou a sua mente, renovou a sua mente, as suas ideias, o seu pensamento, que trouxe ela para uma realidade, a Palavra de Deus faz isso na vida da gente, e a gente lava velhas famílias, velhos moldes de vida, velho estilo, velhas maneiras de ser, eu posso ser o mesmo, tem gente que não pode falar nada, já lhe dou pessoas que você não pode falar nada, qualquer coisinha, sentimentalismo, qualquer coisinha machuca, e ela diz que tem maturidade, esquecendo, aonde está a transformação visível quando somos testados em áreas da nossa vida, eu vejo uma esposa que falava aqui que é uma realidade, e tudo que você disse que já venceu vai chegar no dia da prova, tudo que a gente prega aqui, que eu, você, que tem vontade de pregar, que fala, vai ser testado, a gente vai se encontrar no evento, aquilo que a gente prega aqui nesse altar, e alguns só discursam bem, então diz que aquela mulher deixou o seu cano, foi para a cidade, disse seus homens, vinte, olha lá, alguém transformada, alguém que recebeu a transformação por meio do Evangelho, por meio da exposição a Cristo, ela diz, vim e vejo um homem que me disse tudo que tenho feito, não seria esse, o Cristo, ela passou a crer no Evangelho de Cristo, por meio daquele confronto, pastor Raul falou, não existe transformação sem confronto, quantos querem ser transformados? Então nós vamos ser confrontados, amém? Então nós somos transformados para transformar, amém? Então a Bíblia diz, não nos conformemos com este mundo, mas transformar, essa Bíblia diz para não se conformar, ela está chamando você para ser ruim, ruim, conformar, com sistema, com tudo, aí nós a gente escuta, você já viu aí, a gente liga no noticiário, a gente escuta assim, e bala perdida, e bala perdida, e bala perdida, aí tem que até a gente ficar aqui na cabeça escutando todo dia, por mais que você tenha fé, muitas pessoas nem estarem de casa, as pessoas estão escutando o que está acontecendo lá na Europa, o que que elas fizeram aí, ontem, lá no Maçari, como eu acabei de falar, foram para lá esvaziar as gorduras do mercado, mas não logo postou um vídeo dos mercados lá de Serapé, uma foto dos mercados lá de Serapé, mandou para mim, tudo assim, aí me fez lembrar lá em 94, 95, quando eu trabalhava dentro dos mercados, que eu trabalhava para uma empresa multinacional e eu chegava com o palete cheio, eu não conseguia nem arrumar, as pessoas iam levantando, trocaram no chão, se basearam, pegavam a caixa cheia e levavam, não conseguia, as côndolas dos mercados estavam, quem lembra disso aí, talvez os mais jovens não viveram não, não presenciaram, ou eram muito jovens, mas aquela loucura, fora a subida dos preços, que naquela época era porque de hoje era um preço, amanhã era outro preço, eu trabalhava com uma maquininha, com uma maquininha de preço, às vezes eu chegava, chegava de manhã no mercado e tinha que acabar o preço, quando era 10 horas, chegava no circular, lá da central do mercado, dizia assim, ó, aumentou o preço, aí tu ia lá, acaba o preço, aí que estava no trabalho, você colocava, colocava, passava o dedo ao mercado, aí que é tarde, às vezes durante o dia, três vezes por dia o preço alterado, três vezes ao dia, o preço alterado, então são situações que eu e você somos chamados, os transformados são chamados para transformar e não se conformar, eu não posso me conformar com o sistema, eu não posso me conformar com o estilo de vida que o mundo quer ditar para mim, para os meus filhos, para a minha casa, para o meu casamento, para minha administração de finanças, para a minha maneira de lidar com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, eu não posso me moldar a esse tipo de influência satânica, mundana, diabólica, que não vai promover aquele processo, não vai dar continuidade ao processo de transformação de Deus na minha vida, vai fazer com que eu retorcei, e a gente tem visto isso, dizem que era o bênção na presença de Deus, instrumentos usados na mão de Deus, foram deixando-se corromper para uma conversinha, deixando-se corromper para os sentimentos e abrigar no seu coração a coisinha boa, mapa a boca, ressentimento e pouco, foram se espiando na presença de Deus, se afastando das coisas de Deus, se afastando dos valores de Deus, que hoje estão no mundo. eu conversei com uma pessoa hoje, e eu falei assim, rapaz, o que houve? A tua mãe saiu da igreja? não foi? não foi? não foi? não foi? se não estava tão santo, exortava, chamava a atenção, passei no forró aqui na forró, sei lá, esse bairro aqui, depois do macho, do sacolão, estava lá, aí perguntei para o filho, mas o que houve? o que houve? a mamãe, a mamãe, ninguém paga a lição fora com os outros, não, a gente não pode estar retrocedendo, não pode deixar de falar, de depressão, de problema, de circunstância, é o que passou, irmão, Deus, garante, a palavra que nós ouvimos ontem é não desista, insista, não desista, insista, não desista, insista, não desista, insista, o transformado é isso, cada dia, nós estamos num processo de transformação, não podemos nos conformar, não podemos nos moldar ao sistema do mundo, eu não posso aceitar, amém? eu queria que vocês ficassem de pé, né, tá ali ó, Romanos 12, que não nos abordeie ao sistema deste mundo ser transformado pela renovação da mente, irmãos, vem, quem já falou com algum parente aí fora do estado, pelo vídeo do WhatsApp, talvez não seja uma boa comunicação, ou pelo mensal, levanta a mão, já falou? não foi bom? Se a pessoa, se a pessoa não se render a isso, ele vai ficar mais seis meses, já pensou um parente que vai para a Europa, ou vai para outro país, e ela passa lá cinco anos, se você não tiver como usar o Skype, ligar para o WhatsApp, eu tenho um amigo, um amigo dos Estados Unidos, lá na Flórida, eu converso com ele aqui ó, mas ele está em algumas situações, mas ele manda mais para mim, me chama, e a gente consegue, mas se eu não me render muito, isso é isso, não entender que eu preciso me atualizar, eu não vou ter recurso para lidar para ele de lá, nesse bom caso, sem usar o WhatsApp, a ligação talvez seja um custo mais alto, então, é renovação também, para que você experimente a boa, perfeita, agradável, boas artes de Deus, se eu não deixar essa transformação acontecer, eu nunca vou experimentar, eu nunca vou experimentar, a boa, perfeita, agradável, boas artes de Deus, aí, eu pergunto aqui, onde estão os inconformados, hein? Aleluia! Porque a Bíblia está chamando eu e você para ser inconformado, ah, então eu tenho razão de me conformar com algumas coisas que estão acontecendo na igreja, ah, então eu tenho razão de me conformar com algumas coisas que estão acontecendo, mas essa inconformidade faz com que eu faça, que eu tome uma atitude, um posicionamento, para ajudar com que as mudanças aconteçam, sim ou não? Essa inconformação é até legal, você vai me acordar com algumas coisas, mas aí a minha pergunta é, o que você tem feito conformar? para promover mudanças. É o que eu falei aí no último grupo, que me colocaram como administrador do grupo de WhatsApp da Carabinha, olha, é, só administrando, eu posso cortar, quem que está falando bobagem lá eu excluo, cara, gente que eu nem conheço, me colocaram assim, falou bobagem lá, se eu quiser eu coloco ele para o plano grupo, excluo ele. E aí? Que situação? Entenderam? Então, a gente tem que entender, Deus nos chamou para fazer diferente, vão ser um transformado, estão sendo transformados para transformar. Essa inconformação que você vê, aí eu cheguei no grupo e falei assim, gente, esse grupo que foi criado para a gente encontrar solução dos problemas da Carabinha, não foi para a gente arrumar problema, mais problema, vamos encontrar solução, não vamos ficar discutindo. Então, essa inconformação que você tem, às vezes, no seu meio de trabalho, na sua igreja, na sua casa, no seu casamento, por um lado ela é boa, irmão. Mas não é para você pegar e chutar o palco e jogar tudo para o alto, não. Não é para você ser mais uma larga, você não jogou na toalha, não. É para você encontrar uma solução. Aí eu pergunto, onde estão os inconformados aí? Glória a Deus! Os inconformados, eles encontram um caminho de solução. Na verdade, se a gente olhar a história dessa mulher samaritana, ela estava inconformada com a vida que levava, com tantos desencontros e relacionamentos. aí ela encontra quem? Jesus. Jesus é o quê? A palavra. Quando ela encontra a palavra, ela aceita a orientação por meio da palavra, ela cresce. Ela encontra a solução, aí ela experimenta a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor. Então, vamos transformar a inovação também. Mas sabe como é que a sua mente se renova? Na palavra. Porque no mundo você retrocede. No mundo você fica impreminável. A gente conta tanta notícia ruim, tanta coisa ruim. Já falei aqui uma vez, né? Fizeram filme, estão fazendo filme de gente difícil de matar o pai. O quê que isso vai gerar? Um troféu para quem matou o pai. aí alguém chega e eu vou matar meu pai e minha mãe pra ver se amanhã fazem um filme de mim aí cada um tenta fazer uma morte mais cruel é inadmissível isso vai se ditando regras novas o mundo de magasim vai curtindo coisa na nossa mente aí vai mesmo duas pessoas primeiro sabe se beijar e vai vendo, vai vendo aí daqui a pouco a gente tá vendo o cheiro da gente olha como é que é o mal, como é que a gente faz isso? a gente tá se conformando se conformando achando que isso é normal a gente vai ter tanta tanta, ou pequena mulher causando morte isso é normal, normal, normal a gente já mora mais a gente já não denuncia mais a gente já não fala não, a vida de cada um é é de cada um mas as vezes tem instrumentos que você pode somar tentar ajudar sem que você tenha um simbolo você seja neutro são números tem aí um 180 quanto já ouviu falar de 180 aí? hã? mulheres que estão sendo agredidas violentadas você liga 180 e fica anonimado e você consegue as vezes ela não tem coragem de denunciar você tem coragem e você denuncia e ela não vai saber ninguém vai saber e você previne amanhã o homicídio a gente não pode ver todas essas situações e aí ver como normal é isso que o Tiago quer se a gente deixar daqui a pouco nós as igrejas vão se fechar por causa do coronavírus ninguém vai se reunir ninguém vai sair de casa e aí? a gente tem que se levantar a gente tem que fazer as massas pre-presentes né? ó o Ciro lavou a mão faz uma página mas não coloca caralho na tua cabeça não anda por fé e não por vista anda por fé e não naquilo que você ouve direito amém? amém que é não vale? transformados inconformados então você vai experimentar a boa, perfeita que ela dá a vontade de Deus amém? olha a sua mão sobre o seu coração eu quero orar por você esses dias tão difíceis Deus está contigo Ele não cura em Deus 13, 8 diz que era o mesmo ontem, hoje será sempre e eternamente como é sua cabeça? pede seu nome Pai querido pedimos a tua cobertura do precioso sangue que se institui sobre as nossas vidas estende as tuas mãos Senhor sobre nós pois livra Pai de toda influência negativa do inferno de toda peste a história do inferno contra a nossa casa pois sobretudo embora seja o último dia da nossa festividade é o ponto da família nós oramos porque cremos que o Senhor é o Deus da família não aceitamos que as famílias sejam dizimadas influenciadas pelo pecado não aceitamos que o modelo de vida que as famílias trazem para dentro da sua casa para a educação dos seus filhos seja um modelo pericioso mudando carnal longe dos padrões e dos valores da tua palavra Pai eu dentro desse texto eu me compro inconformado com todo tipo de estilo de vida Senhor promovido pelo inferno tentando implantar dentro das famílias dos lados da sociedade das noções junto com esta igreja inconformado Senhor me levanto porque eu creio que o Senhor me transformou para transformar eu sei que o Senhor levantou vidas aqui e tem transformado vidas para transformar outras vidas eu quero ser um propagador das boas novas eu quero proclamar Senhor as boas novas no reino como aquela mulher samaritana eu quero dizer que o Antônio Cristo a solução para a minha vida a solução para os meus problemas a solução para cada fase cada período cada época da minha vida em todo o tempo está Jesus é a solução para a minha vida Pai que a tua mão poderosa possa guiar os nossos pais as nossas vidas e que o Senhor seja conosco na autoridade e no nome de Jesus diga a glória a Deus você pode aplaudir o Senhor irmãos você senta um pouquinho eu quero agradecer a Deus pela vida é a da Fátima que está aí com a gente amém juntamente com a sua teira agora eu branco Cidária 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 eu conheci muitos alguns Cidários aqui é meu pai mesmo agora Cidária é a primeira como Cidária tem Cidária quem conhece Cidária feminina Cidária e eu conheço Cidária feminina e masculina hoje eu conheço Cidária e Cidário estamos aí com a cidade lá atrás também está amanhã mesmo com o rapaz amanhã o nome do seu nome o Hélio 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 maravilha o Hélio é isso